Cumpre moedas na Fifacoin.com, Playstation, Xbox e computador Fifacoins mais barato do mercado Ao comprar moedas em Fifacoins você estará concorrendo a prêmios no canal Entra lá, www.fifacoin.com, usando o meu código FIFAPRED para 5% de desconto Curtam o vídeo pessoal Preciso de 3 vitórias seguidas para ser promovido nesse episódio galera Américas FC, tamo junto Go to Waring, Américas Futebol Clube E no sorteio eu tirei jogadores do Haiti Aí foi complicado pessoal, tinha um goleiro do Haiti que eu não tinha visto no Fute Red Aliás não estava no Fute Red Mas vocês me falaram muito obrigado E um inscrito fez um squad massa Sem demoras, vou mostrar o time do cara e ir atrás desses 3 jogos Aí está o squad galera Com Thiago Silva em forma do Hernanes Santiago Minho De bala Na verdade ele me falou o Tote de bala Mas eu não tinha Então para compensar ele tinha me mostrado uma carta normal do Hernanes E coloquei o uniforme dele Aqui tem no gol Plácido A gente deu um tchau até breve para o Sarrar E aqui tem o Pierre mano Olha a velocidade do cara 34 mano O bicho vai pegar Melhor um pouco com luz E na frente pelo lado direito 80 Gurux Acho que é assim que falou o nome dele Mas aqui cara É o de bala que a gente tem que confiar Escrito Lucas Barbosa colocou Parabéns Lucas Estou usando o seu time Agora é a hora da superação Lá vem o nosso primeiro oponente Barra verde Conexão boa Show de bola Vou usar meu uniforme da América como sempre Olha os cara mano Muda pro uniforme preto você Ah eu preciso jogar jogo logo Puta cara Chato mano O meu time desse cara 100% de entrosamento Tem que ter atenção com o Abamanhen Como sempre né Velocidade do caramba que ele tem Tem que estar inspirado para conseguir esses 3 pontos Sem pênalti Sem nada Abusado esse gol Mano Que palhaçada foi essa Porra mano Tira a bola do cara Mais uma Outra Que bolão Vamos E aí Tiano Ah no gol Em cima do goleiro velho Boa bola de bola meu filho Joga no pé do cara não mano Joga no pé do cara não Joga no pé do cara não Olha essa bola alçada na área Que a gente toma um gol desse velho Gol mais ridículo Gol de cabeça de Gotze mano Ah dá licença Que zaga é essa Cruzamento totalmente nada a ver mano Ninguém pula 14 minutos Dá tempo de empatar ainda Mais uma Mais uma Passa meu filho Vamos Hernanes Boa Faz o gol Hernanes Outra bola Boa bola Vamos Vamos Vitinho Vamos Vitinho Vamos Vitinho Puta mano Que demora para chutar Bolão 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 Cruza para trás Filha de uma puta Cruza aquele homem Decepção cara Decepção porque estamos jogando legal Tomamos um gol no cruzamento ridículo Bolão Vamos Adiando filho da mãe Mais uma Ai Toca direito velho Eu já cansei desse guru aí Esse lixo Humano Dribla Faz o gol meu filho Meu Deus do céu Santos Minho Santiago Minho Qual é o nome Seu nome é um lixo Seu bosta Isso não existe Olha só os passes cara Totalmente errado Vamos Faz o gol Porra Ah isso aí De bala Tava na hora de aparecer Rapaz Não podemos perder Vamos manter essa invisibilidade Ah não Vai fazer um gol mandrake Desse jeito Eu desisto Dessa porra Desse jogo A zaga ficou olhando Perdeu uma cabeçada Simples Simples para fazer o gol Vamos Vai embora Vai Thiago Silva Por cima Só fomos a primeira derrota Um gol retículo Um time Filha da puta Defesa do cabo O pior rating que teve foi o Hernandes Hernandes está fora do nosso time Legal 6.0 Já não vamos ser campeões Nesse jogo Nessa divisão Então É agora buscar a promoção Nesse episódio Ah show de bola mano Thiago Silva está machucado Thiago Hernandes Vai ser o Davi Luiz Obviamente Só até o Thiago Silva Se recuperar Aí lá no meio Preciso de um brasileiro Pegar esse Rogerinha aqui Preparo físico Não está tão ruim Com exceção do Davi Luiz Que a gente comprou agora Ah vamos para o segundo jogo Já sofremos Nossa primeira derrota Pessoal Um time de 100% De entrosamento Filha da mãe Ah meu Deus Tem que me concentrar Esse jogo vai ser perigoso E na chuva ainda Ah tem que estar de olho Nesse Lucas aí Nas pontas Ele vai ser correria Meu time Pode até não aguentar Vamos para o Luiz Vamos Aitiano Quem que fez o gol? Não sei se foi o Gourou Ou foi o Luiz Que bola perfeita mano De esquerda Isso Luiz Vamos cara Você é por enquanto O único Aitiano Que está jogando esse tiro De bala é bom Mas ele tem um ponto fraco Muito fraco Aí outra bola Segura de bala Puxa para dentro Isso Faz um gol Isso 2 a 0 com 12 minutos Título não pode vir agora Mas a promoção sim Lindo drible Lindo de bala Meu garoto De braço argentino Lindo maravilhoso Mais uma Por cima Boa bola Vai de bala Vai de bala É gol É gol 2 de bala Mais um gol dele Ganha o jogador E recupera aquilo Que a gente perdeu Na última partida Mano Essa bola é para o de bala Tentar fazer o terceiro gol Vamos lá Vamos Vamos de bala Terceiro Filha da mãe Como é que eu posso ter Ah ainda bem Pressiona Boa luz Ele é muito bom Esse haitiano Esse cara sim joga Olha o PC dele Olha o PC dele Joga na cabeça do de bala Rebotou Rogerinho Quase Ele foi Tirar a bola Tinha em cima da hora Vai Vitinho Outra bola Vamos luz 2 gols De bala 2 gols De luz 4 a 0 Esse jogo está sendo A nossa salvação E redenção Boa Final do primeiro tempo 4 a 0 Aí sim Aí sim joga Boa bola Boa tabela Olha o entrosamento A gente está se achando A gente está se achando Boa Santiago Minho Coloca o pute de bala Isso Vamos Faz o terceiro O pênalti Não foi pênalti Não foi pênalti Não foi pênalti Quem é que sobe Quem é que sobe Atenção Caramba 4 a 1 Ele achou um gol aqui Não estava me impressionando Nem nada Isso Mais uma Mais uma Luz Joga para o de bala Faz o gol de bala Ai meu Deus Valeu pelos 3 pontos Mas não saiu o terceiro gol Do Luz Ou Do de bala Aliás O do de bala Nem contou Porque falaram que foi gol Contra do Thiago Silva Meu foco era fazer gol com o Luz Se eu fizesse com o de bala Ia ficar que nem um trouxa Depois aqui Caramba Mais valeu pelos 3 pontos Mais uma vitória A gente automaticamente Está promovido E podemos fazer A pigraise de um jogador de ouro Por causa dessa vitória Boa E é assim que o Hernandes volta aqui Vai cair para 89 de química 2 de química 87 de preparo físico Esses caras estão tendo 85 80 Vamos lá galera Vamos jogar mais uma vez em casa Terceiro jogo Entrosamente 41 Muitos jogadores bronze Um de prata Ah era o time que eu pedi a Deus Ha 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 Valeu Ele tem Tevez e Mansudic lá na frente Mano do céu Se eu perder vai ser vergonha pura Aqui eu tenho que golear Fazer 3 gols com meus jogadores Com os 3 jogadores E tentar garantir alguma coisa 1-2 1-2 Vamos embora Mais uma Boa bola Santos Minho por cima Lindo garoto 1 a 0 Todo cuidado é pouco Tem que aproveitar a chance De fazer o gol Lindo gol do Santos Minho Só Na chulapa Não vamos vacilar Não vamos vacilar Tira daí meu filho Não Fica no gol goleiro Boa Placido Olha só Vai Para de ficar Dando filme por novo Boa Vamos de bala Invade a área Faz a porcaria desse gol Caramba Boa no Santos Minho Que passe Que passe Vai de bala Meu Deus do céu Não chuta Não chuta não Vamos Ai eu toquei errado Por causa desse lag Para me ferrar Olha só Estou aqui tudo errado Tudo errado Está tudo errado Mas ainda deu certo Cruza Faz o gol de bala Meu Deus do céu Vai se fuder Apita logo com essa porra aí Jogo do caramba 1 a 0 Pessoal Final do primeiro tempo Está muito estranho O lag está complicando Mas eu perdi Umas chances reais Para ampliar isso aqui Nele mesmo Vai embora Pelo amor de Deus Não dá Essa carta informe dele Isso Se redime fila da mãe Se redime fila da mãe Pênalti Desisto da vida histórica Desse cara Vamos tocar rápido Agora não Essa não era uma hora Para tocar rápido 1 2 1 2 Outra Outra Que bolão Vai gorfado Pedala Ih Creblou Faz o gol meu filho Faz o gol por favor Com o lag Tudo isso 2 a 0 Vamos ser promovido Nesse episódio Com a oitava divisão Sofrido Mas vai ser Olha só o burro Erra Boa travada Olha o perigo Olha o cruzamento Não ferrou Não Tira Uh A sorte está do nosso lado Bateu na trave Mata Isso Vamos Vai mora Kelvin Joga para o gorfado Para o gorfado Vai Ferrado Vai se ferrar Vai para o debalar Debalar Devolve para o gorfado Faz o gol Gorfado Fila da mãe Não No final das contas Com esse lag O ridículo aqui Eu estou feliz Que eu ganhei Olha só Olha só O que eu fiz Que eu fiz Que eu fiz Que virada foi essa Mariano Burro O cara está burra Aê mano Até que fim Uma vitória sofrida Isso aê Minho e corfado Que não jogou nada Mas melhorou um pouquinho E o debalar Mais ou menos Eu gostei do Luiz Aitiano O goleiro também Não comprometeu Os gols que eu tomei Ele não teve culpa nenhuma Mas vamos lá Vamos ver Vamos ver Fomos promovidos Mas ainda tem a chance real De buscar o título Então pessoal Com essa vitória Me deu a chance de ter um jogador E como foi promovido Eu ganho dois jogadores Mas eu não sei se eu vou ser campeão Que me garantiria mais um jogador Mas pra eu não ficar sem o time Pro próximo episódio Eu vou pedir pra vocês fazerem um time assim Vou querer oito jogadores pratas E três jogadores de ouro Como você pode ver na regra número dois Eu só posso usar somente três jogadores de ouro Entre a divisão dez e seis Então Vamos dar os jogadores de ouro Vocês podem incluir totes E informes dos jogadores de ouro Mas por favor Não deixe instinto Então é isso pessoal Vão mandando o seu time pra mim E no próximo episódio No episódio número cinco Eu faço mais um sorteio desse No mais tamo junto Começa aí mandando o seu time Abraço Tamo junto Tchau Tchau